Alcântara foi a primeira capital do Maranhão. Hoje a cidade histórica convive com a alta tecnologia do setor aeroespacial. É na península de Alcântara que está localizado o centro de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira. O presidente Michel Temer fez uma visita ao centro de lançamento de foguetes. Com ministros e autoridades, Temer conheceu instalações como a sala de controle, onde fica o coração do centro e todas as ações são gerenciadas durante as operações. O centro de lançamento de foguetes de Alcântara é o principal em todo o hemisfério sul do planeta e é estratégico para o programa espacial brasileiro. Localizado na linha do Equador, tem uma proximidade maior da superfície terrestre com o espaço, o que permite lançar satélites e experimentos com uma economia de até 30% no combustível. Ela vai ajudar de duas maneiras, aprimorando a tecnologia, porque nós usamos hoje a tecnologia dos satélites para monitorar o desmatamento e queimadas, isso melhora porque nos dá mais autonomia, hoje a gente não iria precisar de favores nem de comprar imagens, e também ao mesmo tempo que ajuda a economia, ajudando a economia ajuda também, porque quanto pior a economia, mais fragilizada fica a defesa do meio ambiente. Cerca de 900 profissionais, entre civis e militares, trabalham no local. Desde que foi criado, há 34 anos, foram lançados no centro mais de 470 veículos espaciais, nacionais e estrangeiros. Basicamente nós fazemos dois tipos de lançamento. Um tipo de lançamento nós fazemos com os foguetes de treinamento, que nós chamamos, cujo objetivo é manter os nossos sistemas operando, continuamente sendo testados, e também manter a nossa equipe operacional treinada. Outro tipo de lançamento que nós também fazemos aqui são de foguetes suborbitais, que carregam como carga útil alguns experimentos, experimentos de engenharia, experimentos de biologia, nas mais diversas áreas, com instituições científicas brasileiras e internacionais. Aqui no centro, a torre móvel de integração, reconstruída em 2012, tem 33 metros de altura. Ela é considerada uma das mais modernas plataformas de lançamento de foguete de médio porte do mundo. Uma sociedade moderna requisita muito o desenvolvimento tecnológico, ciência, tecnologia, conhecimento. Acho que o Brasil está nessa trilha, né? Embora tenha dificuldades, eu reitero de natureza orçamentária, para que alguns projetos possam evoluir como necessários são, nas suas evoluções. Mas, realmente, um país que pretende se modernizar, que pretende ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, tem que voltar os olhos para ciência, tecnologia e informação. Obrigado, pessoal.